Fala, meu povo! O que foi isso? Foi um outro ritmo. Foi. Você fez. É, vamos de novo. Fala, meu povo! O terceiro vídeo da Maratoxinha, check! E agora tá quase acabando, o próximo vídeo é o último da Maratoxinha. Como a gente explicou lá no começo, estão sendo vídeos a cada dois episódios. Eu imaginei que fossem ser episódios com poucos acontecimentos, mas tá acontecendo muita coisa. É, é. Em cada episódio. Uma coisa que eu queria falar já desde o primeiro vídeo, e eu sempre esqueço, e eu vou deixar logo pro início isso. Pois não. A gente tem que lembrar que é uma série britânica, e que pessoas britânicas, a gente vem de diversos filmes e séries disso. Existe a cultura de você não expressar os seus sentimentos. Ah, e tem isso, eles são um desses. Eles são muito fechados. Tipo, é uma grande fraqueza você expor seus sentimentos, você se abrir. Não, o Charlie, ele é um alien, né? Exato. Na Inglaterra, assim, porque ele é muito emocionado. Mas ele não fala. Não. Nem pros amigos. É aqui dentro. Tipo, ele demonstra, ele tem uma fisionomia mais aberta, né? Mais carinhosa. Mais fofinha. Mas ele não fala sobre os sentimentos. Verdade. O Nick tenta o tempo todo falar sobre os próprios sentimentos, mas não sai, cara. Gente, a Ellie e o tal, puro suco disso, né? A própria Tara, o tanto que ela sofre internamente, tipo, a namorada dela é super de boa. É. É só ela virar pro lado e conversar, que a menina tá ali o tempo todo, 24 por 7, grudada nela. E ela não fala, não se expressa. É isso também. Eles são muito fechadinhos. Então, a gente passou pelo episódio que o Nick conta pra uma galera que está com o Charlie. Ah, é uma galera. Conta pra Tara, pra namorada da Tara e pra Ellie. E conta pra Emodini. Emodini é o nome dela? Ah, é verdade. Ele não conta que tá com o Charlie, mas ele conta que não faz parte dele gostar dela, que ele não se sente assim, que ele não se sente uma pessoa retraída. É, mas agora ele se identificou bi. Então, ele pode gostar de meninas e meninas de acordo com ele mesmo. Então, ele tá entendendo. Eu gosto desse processo que tanto o quadrinho quanto a série trazem de reflexão, auto-reflexão. Como eu falei lá no começo, a gente cresce acreditando que a gente tá encaixado numa caixinha, né? Que vive um estereótipo óbvio aqui. Mas nada é óbvio, o sentimento é um negócio que vem. E aí, quando vem, você fica do tipo, ok. Não imaginava mais estar aqui, sabe? Então, eu gosto dessa evolução do Nick. Eu acho interessante, a gente sempre passa por essas séries adolescentes e sempre tem essa questão existencial sobre o gênero, né? Sim. Existe uma coisa que é uma reflexão sobre o que a sociedade te impõe. Existe alguma coisa que é, você nasceu com aquele gênero, mas como é que você se sente referente a ele? Sim. Então, assim, independente de uma transição de gênero ou como a sociedade vê... Ou a sexualidade, qual sexualidade. Não é, então. Não tá envolvido só a sexualidade. Sim, é muita coisa. É muito amplo. É muito amplo. Existem sempre dois lados nessa discussão, né? Tipo... Não, três lados, né? Não, eu tô falando o lado do gênero porque é dividido em dois. Ah, tá. Sempre. E aí, não é só limitado a sexualidade essa discussão, né? Eu também nem tenho isso mais do dois, né? Agora, tipo, tem o não binário. E foge completamente desse estereótipo. Então, assim, outra caixinha, outra reflexão, outra análise que você tem que fazer sobre si mesmo o tempo todo. A vida é uma terno aprendizada. É, mas eu acho que o não binário é muito uma resposta de obrigação. Eu não sei como funciona. Eu não quero entrar numa noção que eu não vou saber explicar, entendeu? É, mas eu... Não tenho noção. É interessante que se você tem um esclarecimento, alguma coisa pra falar, deixa nos comentários porque a gente aprende também com as próprias reflexões. Porque a gente fica perdido também. Porque é aquela parada que eu falo sempre. Quando você é heterossexual, você tá numa caixa muito privilegiada do óbvio da sociedade. É. E é isso que tem que acabar. Essa caixa privilegiada do óbvio da sociedade que não deveria existir. Só que a gente fica limitado de conhecimento. De fato, aquilo ali que o Nick fez, de pesquisar, entender, ler sobre aquilo, analisar as emoções. Quando ele tava vendo, por exemplo, Piratas do Caribe com a mãe dele. Temos aí mais uma cena de Olivia Colman, vamos fazer só uma pausa pra enaltecer. É, a Cris tem uma teoria sobre as cenas de Olivia Colman. Sim, eu acho que ela gravou tudo num dia só. Isso, porque ela é cara. É, fica mais barata. É uma diária. É uma diária da Olivia Colman. Tipo, você anda na cozinha, volta pra cozinha, vai pra sala e acabou. Até agora ela teve três cenas só, né? E tá cada um. E no carro também, no carro. Tem mais uma cena que ela precisa entregar nessa primeira temporada. E aí eu espero que seja agora nesses dois episódios finais. Mas tem uma cena que é a mais importante. Estamos aqui apenas pra essa cena. Na cena em que ele está assistindo. É por isso que a mãe é tão importante, porque existe uma cena importante. Que é legal, é. O menino Nick tá assistindo o filme com a mãe. Sim. E eles estão assistindo o Piratas do Caribe. E ela fala do tipo, ai, você sempre gostou muito desse filme, né? Você, inclusive, gostava muito da Kiara, que é a atriz que faz a menina lá de Piratas do Caribe e tudo mais. Aí ele fica tipo, Kiara, Orlando Bloom. Kiara, Orlando Bloom. Kiara, Orlando Bloom. Ele, acho que eu gosto dos dois, hein, anjo? Acho que pega... Faria os dois. E quem pensou naquele momento? Faria um, faria o outro. Portanto, bisexual. E ele saiu dali falando, sabe de uma coisa? Eu não preciso escolher. Se botar o dor no pacote, tô levando pra casa. Mas você percebeu que a pupila dele foi dilatando durante essa cena? Sim, de autodescoberta. Eu queria muito descobrir como é que faz isso. Se é digital... Eu acho que é colírio. No colírio. É colírio. Porque isso acontece... E aí fica filmando, aí tipo, toda a abertura... É no colírio, é no colírio. Mas, cara, eu achei sensacional. Porque é aquele momento que você se descobre não restrito. É. De emoções. Que você pensa que o mundo tá aí. E que você não precisa se encaixar numa caixa que seja óbvia para as outras pessoas. Você precisa fazer aquilo que é verdadeiro dentro de você. Exato. Aquilo que você sente. É. Ai, gente, olha... Sabe uma coisa que eu acho muito bonita no Nick? Ele sabe falar não sei. A sociedade prepara o homem pra não saber falar não sei. Pra ter certezas, né? E aí, muitas burrices, muitas topadas que a gente dá na vida, obedecendo o que a sociedade impõe, vem de você não saber falar, cara, não sei. Verdade, verdade. Preciso de um tempo pra aprender, preciso de um tempo pra pensar. Mas até a gente também, as meninas também passam por isso. É uma obrigação muito grande de você ter certeza de quem você é, do que você gosta, do que você tá fazendo. É muito complicado. Cada um tem uma exigência, mas a exigência tá aí pra distribuir, gente. Cobranças e ansiedades pra todo mundo. Mas eu gosto do Nick nessa fase agora, em que ele tá querendo gritar aos sete ventos que ele ama o Charlie, que eles são um casal de namorados. E ao mesmo tempo, ele ainda tem alguns receios da retaliação das pessoas. Você vê que, até com o Tal, assim, quando ele senta do lado do Tal, lá no bolicha, inclusive... Vamos enaltecer a cena do aniversário, que foi igualzinho no quadrinho? Foi! O negócio da conversa do banheiro. Dessa vez é que ele não ficou falando durante o episódio. Não, fiquei, mas foi igualzinho, igualzinho. É mesmo? No 2015 aqui do menino Charlie, as batatinhas, eles brincando. O Nick lá, ouvindo a conversa do Tal com o Charlie no banheiro. Igualzinho, igualzinho. E eu achei muito fofo. Eu acho que a fotografia é maravilhosa. Maravilhosa. Tipo, essa cena dele olhando no banheiro, que ele abriu um pouquinho a porta e veio uma luz vermelha. É maravilhosa. E aí fica só o filetinho, assim, no rosto dele. Nossa, que cena linda. E, cara, é gostosinho, assim, de ver a construção dessas cenas e saber, mais ou menos, pra onde a gente tá indo com a história. Porque são personagens muito mais complexos do que três páginas de um quadrinho. Sim. E essa complexidade vem no olhar, vem no sorriso, vem numa forma desconfortável que você fica com o seu corpo. Tipo, isso o quadrinho não entrega, né? Você precisa acrescentar muito. Se lendo um livro, a gente já tem que imaginar e acrescentar a nossa imaginação, pra experiência ser muito gigantesca, imagina um quadrinho. É verdade. Que é muito estático ali, né? Então é muito gostosinho ver esse monte de cena acontecendo, assim, em sequência. O presente que ele deu com a fotinha dos dois. Tudo isso é muito mágico, sabe? Faz parte do imaginário de quem lê o quadrinho. E esses presentinhos de adolescente, né? Tipo, feito à mão. Sim. E aí ele botou os adesivinhos. Caramba, cara. É muito legal. É muito fofinho. Muito, muito legal. E a evolução da história da escola também eu tô gostando bastante. Já veio nesses episódios, nessa dupla de episódios, a discussão que a gente teve sobre colégio misto. As meninas falando, tipo, cara, eu acho tão idiota esse negócio de colégio separado. E sim, é uma discussão que você tem que ter, sabe? Por que que meninos e meninas precisam ser educados de formas diferentes? De uma forma diferenciada, é. Se nas atividades extracurriculares, por exemplo, precisa de todo mundo pra funcionar. Você não vai ter uma escola inteira interessada numa coisa só. Então tem que ter gente diferente ali. Exatamente. Eu achei bem legal, assim. E aí entra na discussão mais coisas, como, por exemplo, esportes. Sim. Por que não são mistos? Por que não são mistos? Por que não aproveitar as habilidades de todo mundo? É, cara. E por que não diminuir um pouco essa violência também que existe? Eu sei que o rugby é um esporte extremamente violento. O basquete não é tanto, por exemplo, quanto o rugby, mas ele é violento também. Porque as pessoas... Enfim, todos esses esportes coletivos acabam sendo violentos por conta das relações. Tá. Em quadra e em campo, né? Pra quê, sabe? Precisa ser violento mesmo ou você não consegue controlar seu espírito esportivo ao ponto de só fazer um bom jogo. Tem todas essas discussões que aí diz que não mistura por isso, né? Porque os homens, teoricamente, são muito mais fortes e podem ser muito mais violentos com as meninas em campo. Ah, cara, eu conheço tanto esportista tão violenta quanto... Não, eu tô dizendo que esse é o argumento que usam, não é algo que eu penso. É um argumento fraco, pedante... É um argumento fraco. É um argumento fraco. Chechelento. Chechelento. É um argumento fraco. É um argumento fraco. Anêmico. Anêmico. Não queremos esse argumento. Gente, assim, o mundo não deveria ter gênero. Deveria ser só... Não, deveria ter gênero sim. Não acho que deveria não. Só que, porque... Então, vai além... Acho que deveriam ser pessoas. Isso tá acima do gênero pra mim. O que não deveria é haver proibições por causa do gênero. Não, mas eu tô dizendo, tipo... Tanto faz, entendeu? Não deveria ser uma questão. Tipo, você deveria olhar uma pessoa e falar assim, aquela ali é a pessoa Panda Mendes. Sim. Aquela ali é a pessoa que nem sequer é. Então, mas não é só o artigo. Porque, por exemplo, tem bases de ciência que estudam essas diferenças que vai a nível molecular, às vezes, a nível de DNA, a nível de curas de doença. Então, assim, é, vai além. É por isso que eu acho que essa parada do gênero é muito limitada à sexualidade. É muito limitada a proibições. E isso limita a nossa cabeça quando pode ser muito maior e muito mais bonito, sabe? Aproveitar o gênero. Porque o homem, ele tem a dualidade dentro dele. E a mulher tem a dualidade dentro dela. E a gente pode estudar isso dentro da gente mesmo, sabe? Entendi. E isso torna tudo... Você acha que é mais amplo? É muito mais amplo. Eu não tenho noção. Então, eu não vou entrar nessa discussão de novo não. Mas o que eu quero dizer é que esta série está chegando ao final da primeira temporada. E eu não estou pronta pra isso. Ah, uma parada. O Tal, isso foi ensaiado nos últimos episódios. Essa discussão dele com a galera do rugby, eu acho que é uma pressão direta pro Nick se posicionar. Ah, tá. Porque ele não se posiciona. Eu acho que a série está preparando a gente pra existir esse momento do Nick falar... Cara, para. Não dá, sabe? Alguma coisa do tipo. Ele tem que se posicionar. Obrigada, então. É aquele que eu quero dar spoiler. Que assistiu até agora. A gente vai assistir os dois episódios finais. E quero dizer que a cena do milkshake foi a coisa mais fofa do mundo. Ela não tem nos quadrinhos e eu amei. Achei muito divertido. Eles tomando milkshakes ali, se divertindo, brincando, todos eles. E falando sobre casaisinhos. Gente, justiça pra L. Pelo amor de Deus. Se o Tal terminar essa primeira temporada, sem dar uma bitoquinha na L, vou ficar chateada. Agora que alimentou a minha esperança, eu quero a bitoquinha. É isso. Ó, tem duas coisas a resolver. É o Nick com o Tal. Exatamente. E talvez se o Nick defender o Tal numa dessas discussões, isso se resolva. Sim. E a L com o Tal. A L com o Tal. O Tal precisa resolver as coisas dele. Porque tá todo mundo caminhando. E o Tal tá parado. E o Tal tá travado. No quê? No virginiano tá travado. É. Nas regras que ele mesmo criou. A namorada da... Tara. Tara. Com certeza é aquariana. Ah, é. O pandacismo com isso. É aquilo, representatividade aquariana. A panda sempre busca. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like. Posta no seu Instagram ou no Twitter que você tá acompanhando a Maratoxinha. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.